Conhecer a Constituição Brasileira de 1988 é uma tarefa de todo cidadão. Ela, que também é chamada de Constituição Cidadã, contempla o conjunto de leis máximas do país e torna efetiva a democracia. Neste 2018, ano de eleição, ela completa 30 anos. E na UFSM, para comemorar esse aniversário, vamos trazer o debate sobre a sua importância. O Seminário Internacional Os Direitos Humanos e o Constitucionalismo em Perspectiva apresentou o panorama do marco da Constituição em diálogo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em 2018 completa 70 anos. A universidade é o lugar para marcar e demarcar posições, teorias, pesquisas. E o direito, mais do que talvez qualquer outro ramo do conhecimento, tem esse compromisso em discutir a sua capacidade de se reinventar, de se atualizar, de revolucionar. E justamente esse seminário, ele tem esse objetivo. O seminário reuniu, nos dias 18 e 19 de outubro, professores brasileiros e estrangeiros vindos de países que vivem desafios políticos, sociais e econômicos. O intercâmbio promoveu debates sobre a aplicação das constituições na América Latina. É muito importante o evento porque, hoje em dia, os investigadores, os pesquisadores do direito constitucional, temos que defender a Constituição como um pacto político que encerra os valores de uma nação e a proteção dos direitos humanos. Então, os pesquisadores de diferentes países, estamos intercambiando experiência, particularmente o efeito prático do controle constitucional, o México em matéria eleitoral e da democracia. Para mim, acho que falo por todos os constitucionalistas da América Latina, é muito importante ver ou promover a importância da Constituição brasileira, não somente pelo aniversário, mas também porque é uma Constituição que chega após um período de ditadura militar e aí o significado mesmo da Constituição, é a visão institucional e da liberdade de um povo todo. Para os alunos, participar de reflexões como essa reforça o aprendizado da sala de aula. Então, é muito importante porque, realmente, a gente acaba aproximando aquilo que se pesquisa no programa de pós-graduação em direito aqui com aquela parte mais dura, mais engessada, que a gente acaba trabalhando na sala de aula, que é mais a letra fria da lei. Então, a gente aproxima essas teorias, que são mais críticas, que vão fundamentar depois a própria positivação da lei, a nossa realidade ali da leitura de código. Essas análises são importantes para os nossos alunos, para os nossos mestrandos em direito, para fomentar o debate, para que possamos sempre perceber que o direito também é o lugar das diferenças, da reafirmação dessas diferenças, da afirmação delas, e é o lugar também que nós precisamos pensar o quanto o direito tem um papel relevante na sociedade. O desejo é que, neste aniversário de 30 anos da Carta Magna Brasileira, cada cidadão possa se reconhecer como parte do cumprimento efetivo da Constituição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto